Como assim, 2030? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Tatu! Vamos lá, Cláudia. Estamos aqui na conta do Tatu. Cupom Profit, 30% de bônus, 150 dólares. Vai virar 195, porque o Cupom Profit dá 30% de bônus e leva. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Mano, eu vou na Luxury Gloves Mini agora. Na esperança de uma luveta. Pony, vou estar em BH na final. Acho que vou lá ficar o Cruzeiro. Não! Querem saber uma quentinha do futebol? Gabriel Jesus no Palmeiras. O Palmeiras está com a grana para comprar jogador caro mesmo. Não contratou ninguém caríssimo. Está com a grana que o Hendrick forrou. Cada gol do Hendrick parece que o Palmeiras recebe uma bolada do Real Madrid. O Hendrick já meteu dois ou três. O Estevão forrou mais que o Hendrick também. O Palmeiras está com a saca. O Palmeiras já vendeu o Estevão? No mesmo condição do Hendrick? Fica jogando até ficar com certa idade e vai embora depois? Caralho! Vendeu para o Chelsea? O Palmeiras sabe vender jogador, velho. Essas cláusulas que o Palmeiras coloca é muito forte. São umas cláusulas boas. Tipo, cada gol do cara vale não sei quanto de grana. Vem, Luvinha. Olha lá. Cada gol marcado, assistência ou pênalti sofrido até o final de junho de 2030 vale 31 mil euros. Olha para você ver. Como assim em 2030? Até quando ele estiver... Oh! Fala do Estevão! Toma, Luva Arid! Caramba! Estamos na sorte infinita. Acabamos de dropar uma Butterfly para um inscrito. Agora forramos uma luveta para outro. 9998. 999806. 999806. Nossa, era. Mas tá bom. Não tá ruim, não. A Luva Arid não tá disponível. Bom, a gente acabou de ganhar uma Butterfly e Casey Harned para um inscrito e ela veio super foda. Um pattern lindo. Vamos arriscar na baioneta Casey Harned aqui para esse. O pior das hipóteses é uma baioneta Casey Harned que já tem valor por si só. E se vier com um pattern bom, melhor ainda. Tem 50 doll ainda, guys. Será que dá para tentar ganhar uma luvinha? Aqui na Chip Gloves mesmo, 0.64. Paulo, no dia que eu ganhar o sorteio, eu vou pedir para você ir só na caixa CS2 enquanto ela existir. Mano, tem um monte de gente falando dessa caixa CS2, CS2. Eu vou nela, velho, para ver qual que é da fita. Um dólar? Dá para nós abrir 40 caixas dessas daqui para ver qual que é da fita. Só porque o inscrito aí está pedindo muito. Veio 8 dólares. 6 dólares. Veio. 10 dólares, mas era a luva na outra caixa, velho. Nossa, 996. Ai, tá. Tá, fazer o quê, né? 40 dólares virou 33. Se a gente for colocar na ponta do lápis, para abrir 40 dólares de caixa, o depósito usando o cupom Profit tem que ser 31. Então, em tese, 31 virou 33. Não foi horrível, né? É. Contrato, contrato. Tem que ser, né? 3, 10, 10, e 6. Faltou 29. Um contrato final ou saca esse daqui para ele? Contrato final, saca. Contrato final. Ah. Dois bolsos e um arrisca. Bolso. Saulo, essa baioneta já dá entrada no meu transplante capilar. Ah, não. Nossa, olha esse provérbio. Outro 996. Ah, vou pegar essa Tec9 para ele também. Uma caixa gratuito, ok. Essa Tec9 não está disponível. Vou pegar sal para o Armigod. Deus minhoca. Sendo assim, foi isso aqui que a gente ganhou para ele. Mas a baioneta Casey Harden é de Vale, seus incríveis. 2.700 reais. Ele já tinha faca, ele tem uma Ursus, ele tem uma Falcon. É legal que dá para você pegar essa Falcon e essa Ursus e talvez trocar em uma luva para combar com essa baioneta. Forte demais. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Backside com azul forte na ponta. Playside não tão forte. Uma faca super ok, super top. É uma baioneta, né? Não tem como ser ruim. Mas o Backside acaba se destacando mais que o Playside. O Backside dela está bem legal. Ah, legal, legal, legal. Pô, e veio de graça para o inscrito. Ele ganhou o sorteio gratuito aqui da live. A gente depositou para ele 150 dólares. Usando o cupom PROFIT jogou para 195 e a gente ganhou. 2.694, 45, 57, 62 e 22. 2.880, 529 dólares. Pô, o PROFIT é super god, irmão. A gente depositou para ele 150 doleta. 150 doleta virou 530 doleta. CSGO.net, cupom PROFIT. Usando o cupom PROFIT você ganha 30% de bônus no seu depósito e ainda participa dos sorteios. Ah, e Saulo, que sorteio? Sorteio mensal, sorteio especial, sorteio diário, sorteio da meia-noite. A diferença do sorteio da meia-noite para os outros sorteios é que nos outros sorteios cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O sorteio da meia-noite, basta você usar o cupom PROFIT, todo mundo que depositar tem a mesma chance de ganhar. Então o cara que depositou 1 dólar tem a mesma chance do cara que depositou 100. Vou fazer aqui ao vivo, inclusive, o sorteio da meia-noite do dia de ontem. O sorteio da meia-noite a gente realiza dentro do próprio CSGO.net, eles criaram essa aba aqui para a gente. Hoje, o sorteio da meia-noite de um agente, o Sir Daryl Sangrento de Miami, os profissionais. Para a galera que depositou no dia 26 do 9 de 2024, pelo menos 1 dólar, todos têm a mesma chance de ganhar. Foi o WinSkin CS Pro. Esse aqui é aquele cara que fica tentando farmar skin um caralhada de site e acabou conseguindo farmar aqui no sorteio. do Saulítia. Ele usa a foto de um site, o nome do outro e assim vai indo. Mas ali, no caso, ele teve que depositar no CSGO.net usando o cupom PROFIT para ganhar e ganhou. E aí todo dia é um sorteio nesse naipão. Aí você fala, pô, Saulo, você sorteava 5 mil reais todo dia, agora você está sorteando o item de 600, 700. Não, esse daqui é o novo sorteio que a gente criou. Tem o sorteio diário que é nesse jeitão aqui. Hoje é uma Butterfly, tem a rubra de 7 mil, amanhã é um estileto de 4 e 500. Aí sábado, como não tem live, sábado e domingo é uma Fire Serpent com um bano com uma Butterfly Brasa, pra quem depositar nos dois dias, só skin foda pra galera que depositar no CSGO.net. Nesse sorteio aqui já entra aquela questão, a cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Tem o sorteio mensal de setembro, que é uma Alpe Fade, mais 14 facas Fade. E também tem o sorteio especial da M9 Doppler Fade 2, 14 mil reais. Você vai falar, pô, Saulo, e quando acabar esse sorteio mensal, qual é o próximo? O próximo é uma Alpe Dragon Lore junto com uma Alpe Hidra do Deserto, duas Butterfly Lore, duas Carambit, duas M9, uma Baioneta, uma Faca do Caçador, duas Falcon, três Canivete e uma Luva Ômega no sorteio mensal do mês de outubro. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Você ainda participa desse monstro. Tamo junto. Tchau, tchau.